Segundo dia de passeio, indo para a praia mesmo, da onde, Reptalita? Fortaleza. Praia da Fortaleza. Olha só, trânsitozinho, hein? A gente tá chegando. Fazer meio de semana até que tá, ó. Não tá aquele sol, mas porém tá abafado. O céu tá limpinho, né? Mas não, mas não vive bem apesado. Esse regime é um acalmamento em lá. E acho que 400 metros viria à direita e em direção à rua Cristatã. Mas a gente tá chegando. Nossa, eu achava que tinha mais uma serrinha. Refúgio do Campo. Vire à direita em direção à rua Cristatã e depois vire à direita na rua Cristatã. Vire à direita. Olá, meu povo lindo. Não estou em Fortaleza, mas estou na praia de Fortaleza em Ubatuba, São Paulo. Olha que maravilha. Gente, tá cheia a praia. Muita pra lá, olha. Gigantesco. Olha quantos verdes. Olha só. Olha só. Chegamos, né? Na praia. Vem? Ali tem ali o marido, os netos, tudo lá. O que foi, Rebeca? Entrar no mar de óculos? Entrar no mar com óculos é problema, né? A não ser óculos de sol. Olha lá, minha filha, Rebeca, Talita, marido e neta e neto se desbaldando nas águas da praia da Fortaleza. Mas não é Fortaleza, viu? É São Paulo. Olha só. Não vou pegar essa multidão de gente. Só vou passar de raspão. Por isso nós estamos num ponto, né? Porque essa praia vai o além. Ali tem barco, pra quem quiser dar voltinha de barco. Tem ali uma espécie de banana, não sei do que. Vou ver se eu dou uma voltinha nele, hein, meu povo? Olha lá. Voltinha ali na banana. Muito bom, muito bacana. Muito verde, olha lá nos fundão. Que maravilha. Olha quanto verde, olha quantas mansões. Lá no meio daquelas plantações, meu povo. Aqui realmente não dá pra pegar, né? Claro. Pra pegar ali. A estrada maravilhosa. Muita árvore, muita planta. E é isso aí. Vamos estar filmando. Esta maravilha. Hoje está o meu segundo dia nesta praia maravilhosa. Ainda não entrei na água, mas está gostosa, viu? Muito bom. Pode comer alguma coisa? Isso aí, meu povo. Agora vamos aí bater um ranguinho para enganar o estômago aqui. Hum, uma saladinha. Hum, um arrozinho, uma calabresa. Um feijãozinho ali. E olha que maravilha nas praias de Fortaleza, São Paulo. Ubatuba. Ah, meu povo, aqui, olha a paisagem aqui da minha região. Estou fazendo aqui mais uma continuação do tour. Ih, começou a chover, meu povo. Olha só. Ah, mas está uma delícia. Muito calor. Chuveiro assim. Aquela chuva de verão, né? Olha quanta gente. Uh, eu estou lá no fundão. Estou fazendo caminhada. na beira da beira-mar, né? Digamos, ali nos fundos, quantas pedras. Pessoas pescando. Uma delícia ali, ó. Para tirar umas fotos naquelas pedras, mas sabe como que é? Estou sozinha aqui fazendo caminhada. E a minha filha com o marido, quer dizer, minha filha com o pai, e a neta e o neto ficaram lá debaixo do guarda-sol. E eu vim para cá. Vim aqui, lá para as piscinas naturais, que fica lá nos fundão. Mas a maré subiu. Agora já são quase no fim do dia, né? E aí a maré começa a subir, né? Aí eu só vim dar essa voltinha e mostrar para vocês, né? Mais um pouquinho do Turri Ubatuba, São Paulo. É isso aí, meu povo lindo. Olha as maravilhas. As maravilhas de Deus. Olha só. Muito lindo, né? Qual é o homem que faz um negócio desse? Olha umas pedras como essa. Na verdade, uns morros igual esse aqui. Ninguém, né, meu povo lindo? Ninguém, 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 ninguém. Nem em cima da terra, nem debaixo da terra, nem em cima do céu e nem debaixo do céu, meu povo lindo. Então é isso aí, meus queridos. Eu ia estar mostrando vocês aonde fica as piscinas naturais desta maravilha. que fica para a banda de lá, mas simplesmente a maré subiu. Só deu para mim estar vindo nessas pedrelhas maravilhosas. Olha só, estou em cima de uma delas, olha. Uma pedra e mais pedra. Coisa linda, né? É ou não é? Maravilha, turra. É isso aí, meu povo lindo. Vamos mais para um pedacinho do meu turro pelo segundo dia. Tem uba, 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 mas tem muitas coisas boas por aí, hein, meu lindo? Levando aí maridinho, filhinha, netinha, netinho, para dar uma, para dar uma voltinha de como mesmo, como é que chama esse negócio? Banana bose. Banana bose, olha. E eu vou ficar só chupando o dedo aqui, ó. Ó. Olha, Rebeca. Manda ele segurar a Rebeca na cintura. Eu acho que ele sentiu com o pai disso, né? Segura na cintura dela. Na cintura dela. É, mas não pode, é... Vigia na terra, tá? Valeu. Deus acompanhe. Vamos lá, segura, meu povo. Segura que o negócio aí é violento. Tchau. 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 Natan. Tchau. Vamos, vamos que eu quero ver a velocidade. Quero ver só a velocidade do negócio aí. Deus acompanhe. Segura, hein. Segura aí, pinhão. Segura. Vai lá. Na próxima eu vou. Se encher rápido, eu vou. Se encher rápido aí, eu vou na próxima. Valeu? Vamos, Belezura. Vamos que eu quero ver a partida desse negócio, meu povo. Da outra vez que eu vim, eu fui passear. Uma delícia. Maravilhoso. Vai ter que encostar o barco ainda. Ah, meu Deus. Vai demorar. Pera aí. Vou dar um pausa. Eita, meu Deus. Estão indo eles lá. Olha. Tem que ir quase para o meio do mar. Para poder pegar a velocidade. Pelo amor. Agora que deu para mim pegar o... Lá no fundão, meu povo. Olha lá. Muito gostoso. Vamos passear em duas ilhas. Em duas ilhas. Vão estar indo. Esta banana. Olha só. Vão lá nas pedreiras. Depois eles vão para lá, para o fundão. Depois eles vão dar a volta. Aperta aqueles barcos lá, ó. Aqueles barcos maravilhosos. Aí vem para o meio. Vem aqui para o estacionamento. Aqui, ó. Ó. Vai acabar de sair, ó. Vai acabar de sair, ó. É uma pena que demora encher, né? Porque são 20 reais por pessoa, né? Aí até encher. Dá mais ou menos o quê? Umas 20, 5, 30 pessoas. Tem que encher todos os lugares. Olha lá. Sumiram, ó. Sumiram. Turminha. Turminha está chegando. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Sobreviveram. Sobreviveram, meu povo. É duro não ter tido infância, né? Né, Natan? Natan, olha para a vovó. Aí, ó. Apareceu o pessoal da Pernacachela. Opa. Então, vamos. Então, vou. Porque senão daqui a pouco não tem como eu estar indo. Vou dar um passeio de banana. Puxa, ninguém vai me filmar. Olha, meu povo, o que eu encontro aqui nessa região que eu estou passeando. Esse pé de jaca, pois então, carregado. Até aqui embaixo, ó. Aqui embaixo que eu até alcanço. Olha, que maravilha, meu povo. Mas eu não sei se está madura, se está boa. Senão eu ia comprar uma meia dúzia para me levar, para me comer tudo. Olha só. Olha ali o tamanhão que tem uma. Mas tem uma bem maior. Acho que pegar e comprar. Olha lá em cima. Ali, ó. Já é um tamanho grande. Olha só. Agora estou já voltando, né? Onde nós fomos estacionar o carro. Aí me deparei com esse pé de jaca maravilhoso. Carregado de jaca, meu povo. Eita, mas olha, pensa você o que é a natureza. Tomei banho de, numa fonte, numa fonte, por nome da juventude. Olha, saído da brota, da roxinha. Coisa bacana, geladinha. Olha só que maravilha. Eita Jesus, coisa linda, viu? Pois é isso aí, meus amores, meus abençoados. Esse foi o meu vídeo de hoje. E estou... Eita. Mas, gente, eu não posso deixar de registrar esse negócio. Ganhei uma jaca. Ganhei uma jaca, então eu ganhei o dia. O dia. Ah, eu ganhei o dia. Ah, mas o que é isso? Hã? Olha, eu ia fechar o vídeo ali, mas olha. Agradece a senhora que ela está dando para você. Maravilha, minha querida. Deus abençoe. Deus abençoe mesmo. Quer aparecer no meu vídeo? Eu ensino também. Ela está no canal Nioshuga. Você tem, olha. Muito obrigada. Essa aqui me apresenteou com a... Com a jaca. Jaca. Olha, jaca das fortalezas. Olha que maravilha. Vou feliz, viu? Tá bom. Eu ia ver, mas eu não sabia nem se era da dura ou se é da mole. Eu gosto das duas. Essa é mole. Aquela ali é da dura. Ah, da dura? Eu gosto das duas. Ô, beleza pura. Deus abençoe, viu? Nossa, não é dela. Fala de uma jaca.